Eu vou lá para lá para todos. Eu vou lá para lá para todos. Eu vou lá para lá para todos. Tens a contar. Se calhar os numerantes. Não sei. É só um saio do mar. Mas é ali que vai ter. Não, estes. Agora está ali a dar uma... Uma camada colorida como deve ser. Está espetacular. Não, não. São... Quando é o nome de Jesus. Este é o clã em Magalhães.